Priscila A Modo de usar Vire o frasco para baixo e agite antes de usar, aplicar o produto pressionando o botão atuador a aproximadamente 15 cm das axilas. O uso externo, manter fora do alcance de crianças, aplicar somente nas áreas indicadas. Antes de utilizar o produto, verifique sua composição Proposição, uso não recomendado para pessoas sensíveis a qualquer ingrediente da formulação. Manter protegido da luz solar direta em um local fresco e seco. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Resultado comprovado em uso pelos seus benefícios. Advertência, produto inflamável, não usar se a pele estiver irritada, lesionada. Suspender o uso imediatamente caso ocorra irritação ou prurido no local da aplicação e procurar orientação médica. Não pulverizar perto de fogo, não perfurar, nem incinerar, não expor o som em temperaturas superiores a 50 graus Celsius. Proteger os olhos durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, vai com água abundantemente. Inventar a inalação deste produto. Não contém CFC. Inofensivo a camada de ozônio para uso durante a gravidez. Consultar um médico. Clica aí nesse like aí, dá o like, galera. Compartilhe o vídeo. E clica aí, pessoal, em inscrever-se aí embaixo do vídeo e se inscreva no canal. Tá bom. Tchau. E aí E aí